Fala pessoal, Daniel Mamura para mais uma aula de SEO. E na aula de hoje nós vamos falar sobre SEO para o funil de vendas. Se você trabalha aí no marketing digital, você já ouviu falar no funil de vendas ou no funil do marketing? Chame como você quiser, mas basicamente o funil nós conseguimos dividir em três grandes etapas, três grandes fatias, que é o que? O topo, o meio e o fundo de funil. Sendo que as pessoas que estão no topo são aquelas pessoas que ainda estão no começo da nossa jornada e quem está mais próximo do fundo são as pessoas que efetivamente desejam comprar o nosso produto, contratar o nosso serviço. Mas para a gente conseguir utilizar o SEO da melhor forma possível, a gente tem que entender que existem distinções entre cada uma dessas faixas. mas a gente precisa adaptar as nossas estratégias para conseguir atrair cada uma dessas fatias, vamos dizer ali. Porque embora o SEO seja ali na sua raiz, na sua essência, uma estratégia para atração de tráfego, ou seja, a gente vai atrair o público dos buscadores para dentro do nosso site, a gente pode já atrair pessoas para cada uma das etapas. Mas a gente não precisa atrair somente pessoas que estão no topo do funil, por exemplo, que estão ali no começo da sua jornada e talvez nem estejam prontas para comprar agora, ou então, ah, só vou trazer pessoas que já querem comprar o meu produto, porque isso é uma fatia já bem menor, mais enxuta, e nem sempre somente isso vai ser o bom para a sua estratégia de marketing como um todo. Então a gente vai acompanhar aqui, fiz uma colinha aqui para não esquecer de nenhum tópico, para explicar como que a gente pode trabalhar cada uma dessas etapas, dessas faixas ali do nosso funil. Então começando pelo SEO para topo do funil. Primeiro, o que a gente tem que entender? Quem que está no topo do funil? Quem são as pessoas que estão no começo da sua jornada? Porque esse é o público ali. Quando a gente fala de topo de funil, é o pessoal que é o mais leigo, às vezes eles nem conhecem o seu produto, não conhecem o seu serviço, mas o que elas estão ali? Elas estão com algum problema, alguma necessidade. Na verdade, elas não estão querendo comprar um produto ou um serviço, elas estão querendo resolver um problema. Essa aqui é a realidade. Então elas entraram, por exemplo, lá no Google e começaram a procurar coisas, fazer perguntas ali no Google para resolver aquela dúvida, aquela dor que ela está. E quais serão os tipos de palavras-chave que então você deve trabalhar para atrair esse público? É você trabalhar, por exemplo, conteúdos do tipo o que é SEO, o que é energia solar, ou como funciona a energia solar. Por quê? São pessoas que ainda estão entendendo ali como que funciona a energia solar, por exemplo, o que ela é. E você pode ir falando desses pequenos problemas, dessas dores, para que então a pessoa pesquise no Google, te encontre e entre no seu site. Só que aí tem um pequeno detalhe. A pessoa que está procurando ainda como que funciona a energia solar, não necessariamente ela está preparada para comprar energia solar agora, um sistema de energia solar que custa um valor considerável. Ela não está pronta, ela não está nesse momento. Então não vai ser, vamos dizer, o mais efetivo, ou seja, você não vai ter a melhor taxa de conversão do mundo se você simplesmente falar, ah, eu te ensinei então como funciona a energia solar, compre agora o seu sistema de energia solar para instalar na sua casa. Dificilmente isso vai dar certo. Então qual que é o call to action, qual que é a ação que você vai propor para essa pessoa? Se você tem aí um trabalho mínimo que seja de inbound marketing, de relacionamento com a sua base, solicite para que ela se cadastre na sua newsletter, que ela baixe um e-book que explique um pouco melhor sobre como funciona a energia solar, mas capture o e-mail dela. Porque uma pessoa que está no topo de funil, a melhor conversão ali, ou seja, a mais fácil na verdade que você vai conseguir ter, é capturar os dados de contato dela. E aí você vai continuar depois um trabalho de relacionamento com essas pessoas que estão no topo de funil, porque você trouxe ela através de uma busca lá do Google para o seu site e você conseguiu já fazer uma primeira conversão. Embora não seja a conversão principal, que seja vender um produto ou um serviço, mas você já capturou os contatos dela. E com isso você vai conseguir manter um relacionamento e depois você vai conduzindo ela até o fundo de funil, que é o momento mais apropriado para você fazer uma venda. Depois, pensando então agora em pessoas que estão no meio da jornada, ou seja, no meio do funil de vendas. Qual que vai ser a estratégia de SEO para o meio do funil de vendas? Primeiro, de novo, analisando qual que é o público. Esses daqui já são pessoas que estão tentando entender melhor qual que é a melhor solução para elas daquele problema. Porque na etapa anterior, as pessoas estavam tentando entender o que é, como que funciona, ou como resolver um problema que elas estavam tendo. Por exemplo, na etapa anterior, é como produzir energia limpa. Uma das alternativas é a energia solar, mas tem energia eólica, tem várias outras coisas. Mas, se a gente vende energia solar, a gente vai mostrar para essa pessoa que energia solar é uma opção viável. E aí, a etapa seguinte, ela vai começar a procurar qual que é a melhor solução para ela. Entender quais são os benefícios de ter um sistema de energia solar, as vantagens. E aí, as palavras-chave que você vai selecionar são coisas que valorizam o seu serviço, o seu produto, para que a pessoa, conforme ela vai pesquisando, ela vai entender que aquela é realmente a melhor opção para ela adquirir. Então, você pode colocar, por exemplo, vantagens da energia solar, benefícios da energia solar, como instalar energia solar em casa. Por quê? Ela já está avaliando qual que é a melhor opção. Ela entendendo isso aqui, ela vai estar mais preparada para avançar para a próxima etapa. E aqui você também, aqui você já tem duas opções, na verdade. Uma delas, vai, você pode continuar tentando capturar o contato dela, pedindo para ela se inscrever em uma newsletter, baixar um e-book. Mas você já pode começar, dependendo do tema que você está abordando ali, que é da palavra-chave que você selecionou, você pode solicitar que ela entre em contato com um especialista para tirar dúvidas. Por quê? Se ela já está ali namorando o seu produto ou o seu serviço, é legal você chamar ela para bater um papo, tomar um café, e ali você conseguir dar o ensejo da venda, quebrar as objeções dela com o vendedor de verdade. Ela falar com o time de atendimento, o time de vendas, isso pode acelerar o processo dessa pessoa que está no meio de funil, ela já ir direto para a compra. Isso aqui já é possível porque ela já está estudando essas possibilidades. Então, você pode tanto capturar o contato dela ou pedir que ela entre em contato para tirar dúvida com o seu time de vendas, por exemplo. Aí depois, avançando mais uma etapa ali do nosso funil. Então, agora a gente vai fazer o SEO para fundo de funil. Qual que é o público, então, que está aqui no fundo do funil? São as pessoas que estão já buscando comprar o produto ou o serviço. Elas já estão no momento da compra, elas já estão decididas, sabem o que querem. Porém, elas ainda estão procurando alguma coisa no Google, como, por exemplo, elas querem quebrar alguma objeção, tipo, ela está com uma dúvida ferrenha lá se, por exemplo, vale a pena instalar energia solar. Se ela está com essa dúvida ainda, ela entendeu que, putz, energia solar é viável, é uma energia limpa, faz sentido, mas será que vale a pena financeiramente, por exemplo? E aí ela vai jogar essa pesquisa no Google. Mas ela já decidiu que ela quer energia solar, tanto que, na busca, a palavra energia solar já está clara ali, já está totalmente descritiva. Outra coisa que as pessoas também podem se perguntar, procurar no Google, são, por exemplo, como contratar, como comprar com segurança. Por quê? Às vezes é um equipamento mais caro, um produto mais caro, um serviço de contratação mais complexo. Ela quer entender qual que é o passo a passo para contratar o seu produto, o seu serviço. Às vezes também ela quer saber preço. Por exemplo, vamos supor que ela quer saber o valor das peças separadamente para instalar um sistema de energia solar. Uma busca que ela pode estar digitando é painel solar preço. E aí ela vai entender ali se o preço que está sendo oferecido para ela está bom ou está ruim. Por quê? O preço é uma das grandes objeções da maioria das pessoas no processo de compra. Então a gente tem que quebrar todas essas objeções dentro do nosso trabalho de SEO. Então se a gente quer vender energia solar, a gente vai colocar ali dentro das nossas palavras que a gente está trabalhando no SEO, a palavra-chave painel solar preço. E a gente vai quebrar todas as objeções que vierem ali do seu processo que você já sabe. Por exemplo, a energia solar, que é um dos clientes que eu atendo, o pessoal costuma financiar o sistema de energia solar. Então trabalhar a palavra financiamento de energia solar faz total sentido para a estratégia. Por quê? É uma objeção ali que surge durante o processo de venda. Por quê? A pessoa acha que, putz, vai ficar meio pesado, não vou comprar. Mas a gente vem com a quebra da objeção que é, ó, mas dá para você financiar esse equipamento. Então você pode levar, não vai ser um problema essa objeção que você trouxe aí. E uma outra coisa que também as pessoas costumam fazer nessa última etapa, ainda é fazer alguns comparativos, porque imagina, você vem naquele processo de decisão e tudo mais, você ficou com duas opções, energia solar e energia eólica. Você, às vezes, vai querer fazer um comparativo pau a pau ali em economia, investimento, não sei o quê. Se você coloca no seu site uma palavra-chave que é energia solar ou energia eólica, qual é melhor? Você posiciona para isso. A pessoa pesquisou, entrou no seu site e você consegue mostrar por A mais B que a energia solar é mais vantajosa do que a energia eólica. Beleza, você já conseguiu quebrar de novo uma objeção que veio através de uma comparação da pessoa ali, porque ela estava na dúvida, você matou todas as dúvidas dela, ela sabe agora que é energia solar e aí sim você vai vir com o call to action, que é entre em contato agora, faça seu pedido, faça seu orçamento, tudo isso a gente vai conseguir fazer depois de ter trabalhado muito bem essas palavras-chave aqui. Então, resumindo toda a história aqui, sempre que você for pensar nas etapas do seu funil, pense qual que é o público-alvo que vai estar ali naquela etapa do funil, dentro da sua jornada de compra, quais são as palavras-chave que fazem sentido com aquela etapa e qual que vai ser o call to action mais adequado, porque que nem eu mostrei aqui no exemplo, quem está no começo da jornada, no topo do funil, talvez não está pronto para comprar, mas está pronto para baixar um e-book gratuito. E quem já está mais no fundo do funil, talvez faça total sentido você forçar ali, colocar um call to action que já é, compre agora ou fale com um dos nossos especialistas. Então, essa aqui era a aula que eu queria gravar hoje sobre SEO para o funil de vendas, a gente abordou as três principais etapas, mas se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui abaixo nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva que semanalmente tem novas aulas de SEO aqui no canal, então não perca, ativa o sininho aí depois que você se inscrever. E eu vou deixar aqui na tela mais dois vídeos para você continuar acompanhando o meu trabalho aqui no YouTube. E eu te vejo no próximo vídeo. Até lá! E eu te vejo no próximo vídeo.